Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Aqui é a hora do almoço de quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Melissa, dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. É, Poliana, minha filha, eu sou cristã, sou uma pensadora, sou autista, superdotada. Qualquer dúvida, pesquisem mais a respeito pra conhecerem um pouco, né? Os autistas, os superdotados, eles estão por aí camuflados, né? A maioria deles não se aceitam, né? E levam consigo, muitas vezes, uma grande farsa, um dom escondido. Estão aí entre os ditos normais, né? Como eu permaneci muito tempo camuflada, como, sei lá, a esquisita da família, né? A esquisita da sala de aula. E é isso. Eu sou mãe da Poliana. Sou bacharel em Direito, não exerço. Sou escritora, sou uma contadora de histórias e tenho seis obras publicadas. Estão no site da Amazon e no site da Editora Life, que é a minha atual editora. Por coincidência, eu coloquei essa luzinha branca, mas eu decidi hoje não falar sobre o agosto branco. Então, hoje eu prometo não falar sobre isso, tá? Mas, qualquer dúvida, pesquise. Pesquise sobre autismo, pesquise sobre altas habilidades, superdotação, sobre neurodivergência. E pesquise sobre o agosto branco, para que você saiba as coisas um pouco além. É isso. Aliás, por falar e não falar, não falar sobre, não se comunicar, não falar. Hoje eu vou falar justamente o contrário. Eu vou falar sobre a importância de falar, sobre a importância de conversar, sobre a importância de ir atrás. Porque hoje eu vou fazer comentários novamente sobre esse livro. Como tirar sua ideia do papel. Então, algo que é apenas uma ideia, perambulando na sua cabeça. Algo recente ou algo que já tem anos que está aí na sua mente, no seu coração, nos seus sonhos. E que agora vem a se concretizar. Daí ele diz, um guia prático com desafios. Para quem quer levar seu projeto de zero, quer dizer, só de um pensamento, só de um sonho, só de um desejo. É só de um rabisco para algo concreto. O que se torna real, que se torna concreto na sua vida, o manifesto. É do Victor Meijun. E daí, olha, eu vou dar uma breve resumida do que foi até agora. Você já tem uma ideia para colocar no papel? Essa é uma ideia inovadora? É algo que você não tem na sua vida? É algo que realmente... Eu estou vendo assim, algo que vai colocar a sua vida de ponta cabeça, mas de um modo positivo. Sabe? Assim, por exemplo, quando eu consegui publicar meu primeiro livro, realmente foi algo para mim transformador poder vir a público e dizer às pessoas, eu sou escritura. Ontem me perguntaram, qual é a sua profissão? Ainda é algo que eu ainda estou assumindo, assentando aqui dentro de mim, que eu sou escritura. Que eu digo isso para as pessoas, né? Responder as perguntas anteriores faz sentido seguir, né? E depois eu pedi que você contasse uma história sobre um personagem, um personagem que tinha necessidades, tinha um problema, situação, problema real e que precisava de uma solução e você tinha essa solução. E aí, essa história se desenrola, a tua solução chega até o personagem e a vida do personagem se transforma através da tua solução, da tua ideia, essa ideia que você tem há um ano, dois, três, quatro, dez, sei lá, a vida toda. E aí, também, a história continua falando sobre e reforçando a importância da solução na vida do personagem. O que aconteceu? O que foi vivido? Como essa solução chegou até o personagem? Como a história se desenrolou, né? Só que, o que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, colocando eu como personagem, eu quero publicar um livro. Eu publiquei o primeiro em 2021. Em 2010, foi a primeira vez que eu tentei publicar um livro. A história é longa. Aos 11 anos, comecei a escrever poesias. Só que não tinha ideia de livro nenhum. Então, eu não tentei escrever um livro, só fazia poesias soltas. Aos 16, pensei, vou escrever um livro. Falei. Não deu. Não deu para mim. Fui terminar de escrever um livro, mais ou menos, aos 27 anos. Até lá, muitas águas rolaram, né? Fiquei doente e tal. E, em 2010, eu tinha 29 anos, quando tentei publicar o livro. Não consegui. Foi, consegui publicar no dia do meu aniversário de... 2021. 40 anos. É, de 40 anos. Olha, uau. Dos 16 aos 40. Caramba. 24 anos. Mas, assim, a porta se abriu, né? Os livros vieram, né? Quer dizer, eu consegui escrever, eu não conseguia publicar. Eu publiquei. Só que, o que eu estou falando desse aqui? Conte uma história. Você tem uma ideia agora. Que é apenas uma ideia. É apenas um desejo do seu coração. Que, talvez, você esteja batendo todos os dias na porta de Deus, dizendo, Senhor, lembra-te do meu desejo. Do meu sonho. Não te esquece, Senhor. Né? Porque, um desejo, não é apenas um desejo. Você faz sacrifícios por ele. À espera, né? É, você luta, você sofre, você coloca esperança nisso. Né? Nós sabemos que existe um empenho forte sobre isso. Só que, eu quero trazer você um pouco pra realidade. Não é fácil pra realizar isso. Não vai ser fácil. Entendeu? Então, se você não estiver disposto e disposta a enfrentar os desafios. Porque, olha o que ele diz aqui. E é prático com desafios. Então, pra ser prático, pra que algo aconteça. Porque, enquanto ele é só uma imagem na sua cabeça. Só um devaneio, só uma fantasia, só um sonho. É tudo muito fácil na nossa cabeça. Agora, quando as coisas começam a acontecer, é que você fala, uau, aí que é bom. Não. Aí que é difícil. É bom. Mas aí que é difícil. Entendeu? Porque, igual, por exemplo, no meu processo, cada parte que eu vivi, sempre que algo começava a manifestar, as coisas ficavam mais difíceis. Mais difíceis. Por exemplo, com 16 anos, quando eu não consegui publicar, escrever o livro, foi só aquele momento. Ah, eu não consigo fazer isso. Pronto. Virei as costas. Eu fui viver minha vida. Minha vida tava muito boa naquela época. Agora, por exemplo, quando eu fui chamada de novo ao chamado de escrever, que pra mim é um chamado isso. Exercício dos seus dons é um chamado. Pra escrever um livro. Lá pelos... Eu voltei a escrever lá pelos 26, 27, consegui terminar, eu acho que o primeiro livro. Foi. E nesse período, foi um período muito difícil. Ao contrário dos 16, quando eu disse só, não. Tá. Pega e vai embora. Não. Não consigo. Sai de cena. Sai de cena, sabe? Não e pronto. Não existe dificuldades no não. A dificuldade vem a partir do momento que você diz sim pra isso. Aí começam as dificuldades. Entendeu? É como assim, sabe o que eu tô vendo? Vamos fazer uma corrida juntos de 500 metros? Não. Não quero uma ilícita, não. Não vai dar pra mim. Qual a dificuldade do não? Nenhuma. Agora, se eu digo sim, vou com você correr esses 500 metros. Aí vai começar toda a dificuldade. O medo, a dor nos pés, dor nas pernas, o impacto nos joelhos, o medo de falhar, de não dar certo. N coisas. Que aquele que diz não, não enfrenta essas coisas. Então, só aquele que vai atrás dos seus sonhos é que vai enfrentar o vento contrário. É isso. O vento contrário. As pessoas que serão contrárias a isso, vai ter muita gente que vai dizer pra você, não vai dar certo. Não faça isso. É só um sonho, uma besteira. É isso. E daí, nós passamos pela fase do conhecendo melhor. Conhecendo melhor o personagem. Conhecendo melhor o lugar onde você quer implantar isso. Conhecendo melhor a pessoa com quem você vai ter, não sei, uma parceria, né? Conhecendo melhor. E daí, nós passamos pela fase que esse personagem está no foco. Pra que você descubra tudo sobre ele. O que pensa, o que sente, o que escuta, o que faz, o que fala, o que vê. E eu falei, o que essa pessoa recebe, o que essa pessoa dá para os outros. Quais são suas dores, quais são suas necessidades, quais são seus desejos e qual é a sua influência sobre essa pessoa. Qual o impacto, né? Porque, por exemplo, se você quer correr uma maratona com alguém, uma hora, um dos dois, um dos três, um dos, sei lá. Se é uma empresa, são várias pessoas ali. São dez, são vinte, são trinta funcionários. Então, um ou outro pode cair. Então, qual a sua influência de fazer a pessoa se levantar, né? Ter ânimo, se reanimar. E hoje, o assunto é. É o próprio assunto, né? Qual o assunto? Não sei. Conversando. Deve ter até o tique. Sim. Recebeu a mensagem. Conversando com o, conversando com a, mas conversando. É, eu me lembro uma vez que alguém me disse assim, tudo menos isso. E isso quando eu estava falando nos meus livros, né? A pessoa me disse tudo menos isso. E eu digo agora, é, isso menos tudo. Isso menos tudo. Né? Então, assim, é difícil. É difícil você se reconhecer, se encontrar. É, é mais fácil você ficar com tudo, sabe? Com, 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 com toda a beirada, eu tô vendo. É, você tem um alvo, né? É mais fácil você ficar perambulando em toda a beirada e nunca chegar no alvo. Por medo. Entendeu? Por medo. Por medo disso, da desaprovação. Por medo de ser rejeitado. E não tem jeito. Vão te rejeitar, sabe? Vão te... Porque é isso que a gente recebe das pessoas quando a gente começa a se posicionar. Quanto você agrada todo mundo, né? Não tem como você ser rejeitado, né? Você só é rejeitado a partir do momento que você passa a saber o que você quer. Quem você é, né? Nesse mundo, né? Daí eu vou estar lendo aqui pra vocês. Desculpa pela pausa, era minha filha. Fui tomar água também. Lembre-se de tomar água, bastante água e filtro solar. O filtro solar você pode usar à noite também. Sempre, né? Porque essas luzes também, elas também têm efeito na nossa pele. Deixa eu te falar uma coisa que a minha mãe sempre falava pra mim, uma coisa que eu aprendi. Ela falava, assim... Que é importante você passar creme no rosto. Eu sei que muita gente não gosta de usar creme, né? E aí minha mãe dizia, assim... Ah, qualquer creme serve, né? E eu, assim... Quando... Quatro, dezoito, dezenove, vinte... Eu bem novinha mesmo, né? E nessa fase... Que eu sempre pareci mais nova do que eu sou, né? Não sei se é... Por ser descendente japonês, provavelmente. Eu acho que é isso, porque eu trabalhei com uma japonesa e eu achava que ela tinha uns dezoito. E na época, ela já tinha trinta e poucos anos. Eu acho que é isso mesmo. E... E daí teve um período da minha vida que eu tinha condições de comprar, assim, uns cremes mais caros, né? Os cremes... Acho que era do Avon que eu comprava. Que era... Eu comprava de trinta anos, quarenta anos. E na época eu tinha vinte anos, né? E depois... Agora, eu sempre uso só filtro solar ou um creme mais, assim... Mais cremoso, mais grosso, assim. Sabe? Que... Que dá pra passar nas áreas que são testa. Aqui, perto da área dos olhos. Tem uns cremes específicos, né? Pra área dos olhos, mas são muito caros. E aqui no... Chama bigode chinês, né? Que conforme vai perdendo... Por isso que é importante tomar muita água. A hidratação... Quer dizer, você toma pouca água e também tem o efeito do tempo, né? Tem menos água, então vai perdendo aqui e aqui vai marcando, né? Daí eu lembrei... Eu lembro que um dia eu lembrei... Mas eu já usava filtro solar há anos, já, né? É... Eu lembrei que minha mãe disse assim... Qualquer creme serve. É desde que você não fique sem creme. Tá? Eu lembrei... E muitas vezes eu faço isso, principalmente à noite, né? Passar nas áreas. Eu gosto muito do Nivea, né? Aquele creme Nivea. Ou então esses cremes de neném, sabe? Pomada mesmo. Que é hipogloss, é excelente. Ou... Os genéricos, né? Uma das coisas que a gente fazia muito quando era criança... Igual agora, o tempo tá muito seco, né? Não chove. Eu tenho limite alérgico. E às vezes a nossa boca ficava toda rachada. E daí minha mãe fazia o seguinte... Ela passava hipoglosa na sua boca e a gente dormia com aquela pomada. Daí no outro dia... Nossa, parecia que tinha trocado de pele. Já não era a mesma boca, era a outra boca. Sabe? E daí tava... Nossa, a pele já hidratada. Então é a mesma coisa essas áreas assim, né? Que você pode usar com creme mais grosso. Tipo Nivea. Eu fazendo propaganda sem é nada, né? Ou essas pomadas que você faça. Massagem. Porque com o tempo forma essas linhas de expressão, né? Aqui assim. Aqui. Eu tinha uma colega filipina que ela fazia exercícios faciais. Ela me ensinava, ela fala assim, todo dia de manhã eu faço os exercícios assim. Assim, assim. Daí tem os exercícios que você vai fazendo, né? Aqui pro pescoço. Assim. Pra trabalhar aqui. É isso. Vamos ver o que que ele fala aqui. Com todas as premissas em mãos, agora você deverá validar tudo aquilo que foi colocado no papel até então. Não sei se você fez um... Sei lá, uma planilha, um... Você escreveu algo sobre o teu projeto? O que que você quer? Você fez uma lista? O que que você quer fazer? Qual a tua pretensão, né? Sobre esse sonho? Sobre esse projeto? Então, é isso que você tem nas mãos. E agora, você vai validar isso, né? Para isso, identifique em seu círculo mais próximo ao menos três pessoas que tenham as características da persona que você descreveu. Então, eu não sei se isso talvez possa ter a ver com... Mas o que que eu fiz no meu caso? Quando eu li isso aqui, já tem uns dias que eu li isso aqui e eu orei sobre isso. Eu peguei aquele personagem, por exemplo, como eu, né? Eu tenho um projeto. Então, eu peguei três pessoas que tenham fragilidades, necessidades, características. Mesmo que sejam pessoas completamente diferentes de mim. Mas eu vejo que nisso, 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 elas são parecidas. Entendeu? A gente tem isso em comum. Então, eu peguei três pessoas e você pode pegar três pessoas que, como você, tem as mesmas necessidades, as mesmas falhas. Sei lá, até os mesmos pecados. Mesmas características e orar por essas pessoas e foi o que eu fiz. E foi isso que eu fiz. Mas você pode encarar isso de forma diferente também. Agora, já estou com chá aqui, ele estava muito quente. É de morango, de novo. Gosto muito. Conte a história escrita na página 8. Aquela historinha, né? Sobre o personagem que tem uma necessidade, um problema real e você chega com essa ideia, com essa solução e tal, né? Apresente o personagem, o mapa da empatia, o mapa da empatia é aquele... Ah, eu conheço esse personagem. Eu sei a história desse personagem, eu conheço os seus dores, eu conheço os seus sonhos, entendeu? Esse é o mapa da empatia. O personagem pode ser você também, né? Ou não, pode ser um lugar, uma empresa, um projeto. Em seguida, escute a opinião das pessoas para quem você apresentou. Isso aí já é uma opção sua. Você querer... Ah, eu tenho aqui a minha lista, eu tenho aqui esse sonho, esse projeto e eu conheço, olha só, pessoas confiáveis. E, sei lá, se você é cristão, por exemplo, melhor é que você busque a opinião de cristãos, né? Para saber o que elas pensam disso. Analise se as premissas estabelecidas por você fazem sentido e se são verdadeiras. Então, aquilo que você tem, por certo, sobre esse personagem é real ou é só... Só que... Ah, é o que eu acho. Achar é uma coisa, a realidade, né? É outra. Não pressuponha nada. É isso. Anote todas as críticas, sugestões, incoerências e pontos passíveis de mudança e confirmação e faça os ajustes necessários nas respostas dadas aos desafios anteriores. Durante esse processo, você já deve ter passado por alguns desafios, algumas coisas difíceis. Mesmo que isso seja apenas o papel. Eu acho que estar de frente com esse sonho já é difícil para você, né? Já gera uma cobrança, entendeu? Eu sei, porque um sonho não é só um sonho, um sonho também é uma cobrança, né? De que... Será que estou pronto? Será que não estou? Será que eu vou dar conta? Será que... Enfim, né? Mesmo que seja um sonho maravilhoso, sei lá. Ai, vou viajar para outro país. Nossa, que medo. E aí, eu não falo a língua. E aí, será que eu vou gostar daquelas pessoas, sabe? Então, assim, mesmo que seja algo que você sonha há muitos anos, isso gera ansiedade, né? Daí que ele diz, anote o que pode ser mudado. Daí, isso provavelmente se trata pelo menos de duas pessoas, no mínimo de duas pessoas, né? E isso significa, quer ver que eu estava vendo algo? Você entender e orar sobre isso, porque tem coisas que vão mudar imediatamente, coisas que você quer que a pessoa mude imediatamente e vão mudar para melhor. Tem coisas que vão mudar só com o tempo e tem coisas que nunca vão mudar, entendeu? Seja que você vai estabelecer um casamento com alguém, uma sociedade com alguém, não sei. Esses três pontos são importantes de você entender. Tem coisas que vão mudar imediatamente para melhor, tem coisas que só vão mudar com o tempo e tem coisas que nunca vão mudar. Agora, fiquem com isso. Porque, assim, existe todo um processo já, que já foi percorrido. O início da ideia. Você lembra do início? Quando, como que isso começou? Então, você já tem uma trajetória nisso. Por mais que isso não tenha se manifestado ainda, isso já tem uma trajetória. Tá, me vindo um outro José. Quando ele se torna governador, quando Deus dá dois filhos, dois filhos para ele, dizendo, olha lá, Manassés e Efraim. E dentro desses nomes dos dois filhos dele, existe um grande significado de que ele havia vencido. Ele havia conseguido cumprir a missão chamada dele. Superar as dores dele com maestria, confiado nesse Deus. Em algum momento, claro, no início da história dele, Deus deu um sonho para ele. E que ele veio carregando durante todo esse tempo. assim como, em algum momento, Deus te deu esse sonho. E aí, se você fizer um esforço, você vai se lembrar que ano que foi, quando que foi, Deus deu para você esse sonho. Deus deu esse projeto para você. Foi ele que Deus, não veio da tua cabeça. Veio do próprio Deus. E aí, tudo isso que eu vim fazendo esses tempos com você, sobre a tua ideia no papel, de ser uma ideia inovadora, esse inovador, com certeza, vem de Deus. Deus que ele gosta de inovar, de fazer tudo diferente, de surpreender. Quando parece que não vai dar certo, olha a história de José, uma história de fracasso, de dor. E daí, hoje eu estava pensando, né? Sabe, que momento da vida de José, ele pensou, cara, eu estou vivendo, realmente, eu estou nas mãos do Senhor, eu estou, eu estou no processo do milagre, eu estou no, no caminho da vitória, né? Porque ele só apanhava, né? Ele só era, só sofria injustiça, e como pensar que esse era o caminho da vitória, né? Daí você, você refletiu bastante, né? Você, você pode até ter tido muitas vezes vontade de parar, mas você decidiu continuar. E você já tem até uma história para contar a respeito disso, né? Porque é o que tem aqui, e você já conhece melhor, muito mais a esse respeito, do que quando isso era apenas uma ideia, então não é só uma ideia. Tem muito sentimento aí envolvido, tem muito valor envolvido a isso. e aí mesmo assim se aprofundou mais, conheceu mais e mais a fundo, e agora é o tempo de ir atrás, de conversar, olha aqui. Só que esse é o primeiro tique, essa conversa. E essa conversa pode ser o quê? por exemplo, quando eu quis publicar o meu livro, o que eu precisei fazer? Ir conversar com as editoras, ir atrás, mandar um e-mail, mandar ligar, falar, com alguém. Isso. E ter que lidar, olha quão difícil é, com o fato de que podia não dar certo de novo. Porque a minha mente dizia, mas você já fez isso antes. Você já ligou, você já conversou, você já mandou cópias dos seus livros, e sempre foi rejeitado. Por que que agora é que vai dar certo? Então eu tive que enfrentar todas essas vozes. É muito difícil eu estar falando com a pessoa, a não ser que você estiver há 15 anos, 18 anos. Eu acho difícil ter alguém aqui dessa idade que está de primeira ali e de primeira vai dar certo. é muito difícil. Isso não é assim. Deus amassa bastante a gente, e dói. E você tem que se levantar e tentar tudo de novo, crendo que era pra ser assim. Era a vontade dele. Então é isso. É ir atrás, ligar, perguntar o preço, visitar o lugar que você tem vontade de comprar, a casa que você quer comprar, alugar, aqui que vai ser minha sala comercial, aqui, sabe, mandar seu currículo, conhecer os lugares, conhecer a pessoa, conversar, ir atrás desse projeto. é isso. É isso, né? Esse é o primeiro tique de muitos, né? É isso. Deus abençoe você. Deixa eu ver se eu tiro uma palavra aqui, que Deus te pediu. Jeremias 23, 36, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada, a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas porque dizeis sentença pesada do Senhor. Assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizer-des esta palavra, sentença pesada do Senhor. Por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, e vós a vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais. Porém, sobre vós, perpétuo o próprio e eterna vergonha que jamais será esquecida. Deixa eu ver se eu consigo. Essa palavra é a continuação de um short de fé que eu fiz outro dia, que era o Jeremias 23, Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe, ocultar-se e alguém esconderijo, de modo que eu não o veja. Porventura não encho eu os céus e a terra? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo? Que tem a palha com o trigo? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que vinha o sapenha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas que furtam as minhas palavras cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei nem lhes dei ordem e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo qual é a sentença pesada, então lhes dirás, vós sois o peso e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Aqui que fala Jeremias, ele está falando que não é qualquer um que fala em nome de Deus. E ele diz que ninguém está escondido da vista de Deus, que não existe ninguém em esconderijos. Aqui eu vejo algo semelhante de Jeremias com Moisés. Eu entendo assim, que a época de Jeremias, assim como em todas as épocas, existe rivalidade entre aqueles que são do povo de Deus. Assim como hoje, as igrejas possuem as suas rivalidades. Outro dia, eu até anotei, só que eu joguei fora. Uma anotação minha que estava dizendo assim, que uma missionária, ela estava dizendo que o pastor dela estava reclamando que parece que a cada dia cem novas igrejas são criadas no Brasil. E ela pergunta assim, como nós vamos conter isso? Então, assim como existe rivalidade, existe medo, por ciúmes desse Deus e por ciúmes de autoridade, porque em todo lugar existe concorrência. por exemplo, eu sou escritora, existe a concorrência dos escritores. Qual que é a tua profissão? Existe concorrência. Existem inimigos dentro disso. Então, na época de Jeremias, o que ele está dizendo? Que ele que fala em nome de Deus e se existem outros profetas que estão dizendo, eles são mentirosos e vão receber uma sentença pesada. Entendeu? assim como na época de Moisés, ele dizia que apenas ele dizia, falava em nome de Deus. E hoje, hoje eu estou falando sobre conversar, né? só que nós temos uma diferença muito grande entre Jeremias, Moisés e Jesus. E novamente eu trago a passagem que Jesus está passando com os discípulos e tem um grupo que está curando, que está, sim, passando mensagem de Deus e que não estão junto com Pedro, João, Tiago, com os discípulos. E eu acho que é Pedro que diz, olha Senhor o que estão fazendo em teu nome, vamos lá, vamos admoestá-los, vamos matá-los, apedrejá-los, lançar uma espada contra eles. E Jesus disse, não, aquele que não está contra mim está a meu favor. Então, essa pregação de Jeremias é nitidamente uma pregação contra os seus concorrentes, contra os seus concorrentes, pensando muito numa visão orgulhosa, é isso que eu vejo. Agora, agora, pensando a respeito de tudo que eu falei sobre um projeto seu, sobre um sonho seu, eu te digo duas coisas, essa sentença pesada pode ser, não minta, porque o Deus vai te encontrar, se você estiver mentindo, não adianta se esconder, então não minta. Segundo lugar, não engane, não iluda, não, não defraude ninguém, é, ore para Deus te dar pessoas honestas para fazer negócios com você e seja essa pessoa honesta e também não se iluda, não crie expectativas, expectativas, pise no terreno, vá, é aquilo que eu disse, aqui ele fala de sonhos infundados, infundados, né, às vezes uma pessoa vai dizer para você, olha, eu vou correr 500 metros, esses 500 metros com você, mas às vezes vai sair lá na frente e vai te deixar para trás, ou vai correr um metro e já vai sair de fininho, entendeu, então assim, ore a Deus, que não te dê nada infundado, sabe, para que não haja uma sentença pesada de decepção, enfim, agora uma coisa certa, que Deus me disse, é melhor ser enganado do que enganar, entendeu, porque quando você é enganado, a sentença é com o outro, quando você engana, a sentença pesada é sua, entende, e outra coisa, vão surgir pessoas que vão dizer, ah, você está realizando isso, vai dar muito mal para você, vão ter sentenças da boca deles para você, mas não porque isso vai dar errado, mas porque eles estão com ciúmes, porque eles estão com inveja, com dor de cotovelo, com... porque isso gera concorrência para eles, entendeu, e assim como Jeremias e Moisés diz, mas o que Jesus diz? Não, quem não está contra mim está a meu favor, deixe-os, deixe-os, então assim, vai em frente, vai dar tudo certo, tchau, você, ah, no final, quero dizer, assim como Jeremias traz essa palavra muito dura que é para provocar medo nas pessoas, assim como Moisés quis provocar medo, até provocar uma doença na irmã dele, que não era de fato real, aquela doença, você pode ser deixado para trás também, como aqueles da rebelião de Corá foram deixados, foram enterrados, você pode ser enterrado vivo, sabe, só porque você resolveu se posicionar, você resolveu falar diretamente com Deus sem usar um intermediário, você pode ser enterrado vivo, né, esquecido, as pessoas fingirem que você não existe, entendeu, elas podem simplesmente ignorar o seu dom, ignorar os seus sonhos, esse teu sonho, sabe, e está tudo bem, isso faz parte do processo, entendeu, uma hora ou outra, a tua preciosidade será revelada, será reconhecida, entendeu, então, assim, não se deixe dominar pelo medo, porque as pessoas tentam te colocar medo para que você não vá para frente, vá, vá, vai dar certo, vai dar certo, tá bom, sou eu que torço por você, de todo meu coração, não se deixe, não se deixe, não se deixe, de todo ela vai dar certo, Obrigado.